Não é novidade que o nosso país carrega consigo casos macabros que nos fazem questionar a linha tênue entre o bem e o mal. No vídeo de hoje, nosso foco será um compilado de casos hediondos e até mesmo misteriosos que ocorreram em solo brasileiro. Entre eles, teremos alguns que chocaram a sociedade brasileira em geral, enquanto outros foram casos isolados que no decorrer dos anos trouxeram mais dúvidas do que certezas. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. O primeiro caso dessa lista é conhecido como o caso dos meninos de Altamira. No decorrer dos anos após os horrores da ditadura militar, o Brasil se tornou o palco principal de crimes hediondos sequenciais. Entre eles, temos o caso dos meninos emasculados de Altamira, uma série de mortes ocorridas no interior do Pará que assolaram os moradores locais. A natureza dos acontecimentos nos remete a um cenário que conhecemos muito bem. Tudo começou quando um garoto chamado José foi encontrado no dia 2 de agosto de 1989 com vários ferimentos sexuais graves. De acordo com o testemunho, ele havia saído de sua casa quando foi abordado por um homem e encontrado horas depois em estado de choque. Na época, o crime foi considerado algo isolado, mas o padrão voltou a se repetir cerca de três meses depois. No dia 16 de novembro de 1989, Otoniel, de 10 anos, que nos dias de hoje ainda mora em Altamira e recebe tratamento psicológico, relatou que naquele dia foi abordado por um homem. O sujeito o convidou para comer mangas e depois de caminharem para muito longe do ponto em que estavam, o homem pôs sobre o seu rosto um pano com um cheiro forte que o fez desmaiar. Ao acordar, Otoniel percebeu que sangrava por entre as pernas. O ataque resultou no garoto, passando por várias cirurgias de implante e reconstrução genital. Depois de Otoniel, um novo ataque voltaria a acontecer quase quatro meses depois, em 23 de julho de 1990. Foi nesse dia que um homem convidou o garoto Valde Clay, de nove anos, para retirar uma pipa do alto de uma árvore na mata. Ao chegarem no local, o desconhecido pôs um pano no rosto do garoto e o fez desmaiar. Quando acordou, Valde Clay conseguiu caminhar de volta para casa, onde foi levado para o hospital. Lá, os familiares foram informados que o garoto havia sido castrado e violentado sexualmente. Assim como Otoniel, Valde Clay precisou passar por diversas cirurgias reparadoras e tratamento psicológico. Durante as investigações do caso, a polícia do Pará acabou prendendo o andarilho Rotilho de Souza. Os investigadores realmente estavam convencidos de sua culpa no caso. Porém, um homem veio a falecer sob condições suspeitas antes que pudesse ser acusado oficialmente. Curiosamente, a prisão pouco promissora do andarilho pareceu ter assustado o verdadeiro culpado, pois o próximo ataque demoraria a ocorrer. Desse modo, foi apenas no dia 20 de janeiro de 1991 que o próximo ataque, na época não relacionado, veio a ocorrer. Ito Mendes, de 13 anos, saiu de casa para ir nadar no Igarapé, em Altamira. Depois de comprar mangas, ele simplesmente jamais retornou para casa. Quando o caso foi investigado, testemunhas disseram ter visto Ito na companhia de um homem desconhecido. Como o caso não havia sido relacionado aos outros incidentes, foi impossível para os investigadores teorizarem que aquele desaparecimento significava o tempo de refinamento do criminoso em série. A falta de evidências físicas demonstrava que provavelmente dessa vez o criminoso tenha passado mais tempo planejando o ataque. Quem assistiu o nosso vídeo sobre o Wesley e Alan Dodd pode até perceber algumas semelhanças. Se aplicarmos o mesmo perfil, é quase nítido que provavelmente o agressor tenha chegado em sua fantasia completa, o assassinato, e por esse mesmo motivo, Ito foi muito bem escondido. Prova disso é que o próximo ataque voltou a acontecer no tempo normal de atuação do criminoso e trouxe diferenças nítidas consigo. No dia 5 de maio de 1991, os familiares de Ailton Fonseca, de 10 anos, denunciaram o seu desaparecimento. Seus restos mortais seriam encontrados apenas 46 dias depois. Infelizmente, o material encontrado foi encaminhado para o IML de Belém, mas simplesmente desapareceu antes que fosse analisado. Pouco tempo depois, o desaparecimento de mais um garoto conhecido apenas pelas iniciais JCB de 8 anos foi registrado no dia 21 de agosto de 1991. O caso quase não foi investigado e acabou sendo arquivado. Depois dele, no dia 1º de janeiro de 1992, Júr de Leida Cunha, de 13 anos, desapareceu após participar de uma festa de fim de ano num sítio em Altamira. Seu corpo viria a ser encontrado dois dias depois, nu, castrado e com sinais de violência sexual. Contudo, daquela vez, foi observado perfurações e queimaduras, sinais claros de tortura. Cerca de três meses depois, o corpo de Edinaldo de Souza Teixeira, de 12 anos, foi encontrado no dia 11 de abril de 1992. O local onde o corpo foi encontrado foi descrito como um poço artesiano e mais algumas diferenças no ataque foram observadas. O garoto possuía sinais de espancamento e havia sido martirizado. Em outras palavras, parecia ter sido um ataque de autoria de um indivíduo completamente desorganizado, fugindo assim um pouco do padrão esperado. No dia 1º de outubro de 1992, o desaparecimento de Giannis da Silva, pessoa de 13 anos, foi registrado após ele desaparecer enquanto cuidava do gado da sua família. Seu corpo foi encontrado dois dias depois, castrado e com sinais de tortura e violência sexual. Naquele caso, a vítima também havia tido os seus olhos arrancados e seus punhos dilacerados. Ainda no mesmo ano, Clebson Ferreira Caldas foi encontrado morto no dia 17 de novembro com sinais de tortura e castração. Assim como os outros, o seu corpo foi encontrado nu. Pouco mais de um mês depois, no dia 27 de dezembro de 1992, Maurício Farias de Souza, de 12 anos, saiu acompanhado de sua patroa para pegar o pagamento. Não fica claro em qual momento eles se separaram, mas Maurício jamais seria visto novamente. Mais tarde, testemunhas informaram aos investigadores que o viram na companhia de um homem em uma bicicleta vermelha. No dia 24 de janeiro de 1993, o desaparecimento de Renan Santos de Souza, de 9 anos, foi denunciado. O garoto havia saído para brincar próximo ao rio Xingu, em Altamira, e testemunhas informaram que o viram na companhia de dois homens. No dia 29 de março de 1993, o corpo de Flávio Lopes da Silva, de 10 anos, foi encontrado com ferimentos sexuais. Contudo, aquele ataque foi ainda mais brutal, com marcas de mordidas observadas em seu corpo, além de que sua glândia havia sido decepada, além do fato de também ter sido castrado. Sinais de tortura eram nítidos, indicando que o agressor estava ainda mais flexível e habilidoso no que estava fazendo. A próxima vítima viria a se mostrar no dia 9 de julho de 1993, quando um engraxate de 11 anos, conhecido pelas iniciais RFS, simplesmente desapareceu. As suas ferramentas de trabalho foram encontradas no mesmo local onde costumava deixá-las. Curiosamente, meses antes, o seu irmão havia sofrido de uma tentativa de sequestro. Na época, a série de assassinatos e desaparecimentos ficou na mão do delegado da polícia civil, Éder Mauro. A maioria dos casos foram arquivados, pois nenhum investigador prestou a atenção necessária para conectá-los. Após a prisão e morte do Andarelho Rotilho de Souza, as investigações precisaram recomeçar e seguir uma nova linha de investigação. A teoria mais forte era a da suposta existência de uma quadrilha de traficantes que estavam sequestrando crianças para roubar seus órgãos sexuais. Para os especialistas, os cortes eram provas de que um profissional estava fazendo aquilo e, assim, indicaram a participação de médicos. As suspeitas iniciais foram diretamente para os médicos Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, que haviam se mudado para Altamira em 1990 após passarem em um concurso público. No entanto, os laudos periciais provaram que o modo que os cortes haviam sido feitos faziam com que os órgãos fossem considerados inutilizáveis. Como resultado, ambos acabaram sendo liberados e o processo foi arquivado. Após a série de ataques de 1993, o caso dos meninos foi reaberto e Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão foram novamente presos. Aquilo havia sido feito principalmente devido ao surgimento de testemunhas, que informaram que a dupla participava de uma suposta seita chamada Lineamento Universal Superior. A fundadora da seita, Valentina de Andrade, havia escrito um livro chamado Deusa Grande Farsa, onde apresentava ideias nittianas e supostamente pregava uma cautela radical no convívio com crianças. A seita havia até mesmo sido ligada com o caso Evandro, mas, no fim, o nome de Valentina acabou sendo desconsiderado. Devido à falta de provas, o delegado Eder Mauro acabou encerrando o caso e considerou a série de mortes como autoria de participantes de seitas satanistas e de magia negra. Quando o caso foi levado para o Ministério Público, ele se baseou apenas em depoimentos e sem provas físicas reais, levando assim no acusamento de sete pessoas que supostamente estavam envolvidas em seitas satânicas. Sendo eles os principais envolvidos, o médico Anísio Ferreira de Souza, que, segundo testemunhas, havia sido visto organizando seitas. O médico Césio Brandão também foi levado e permaneceu assim dois anos preso em Belém até conseguir um habeas corpus para aguardar o julgamento em liberdade. De acordo com as investigações, o fazendeiro homossexual e dono de postos de combustíveis de Altamira, Amailton Madeira Gomes, era o homem que atraía e violentava os meninos. A base para a acusação era o testemunho de pessoas que o viram com uma camiseta suja de vermelho após o desaparecimento de algumas das vítimas. Até mesmo o policial militar Carlos Alberto Santos Lima foi dito como o guarda de um dos postos de gasolina de Amailton. Os investigadores informaram que ele havia confessado o seu envolvimento na seita. O pai de Amailton, José Amadeus Gomes, foi acusado como mandante dos crimes e, de acordo com as investigações, cometia os atos para ganhos financeiros. Ao fim, Valentina de Andrade acabou sendo acusada como líder da seita e principal mentora por detrás dos crimes. Contudo, José e Valentina foram os únicos que puderam aguardar o julgamento em liberdade. Em 30 de novembro de 1993, o ex-marido de Valentina, Duílio Novasco Pereira, deu seu depoimento informando ter visto sua ex-esposa em Altamira uma única vez, quando passeava com um grupo de amigos em 1986. A única informação curiosa é a de que os amigos de Valentina pareciam a referenciar como se fosse algo além do que uma simples mulher. Em 22 de agosto de 1995, a primeira Câmara do Tribunal de Justiça Estadual revogou a prisão preventiva do médico Césio Brandão. No mesmo ano, os restantes dos acusados também foram liberados. O caso permaneceu incerto até 2004, quando Jonathan dos Santos desapareceu em São Luís, no Maranhão, após ir visitar um mecânico identificado como Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, que também se tornou o principal suspeito do desaparecimento. Ao ser preso, Francisco confessou a morte de Jonathan e de outros 16 meninos, e segundo as investigações, os crimes ocorriam desde 1997. No terreno da sua casa, foram encontrados duas ossadas. O criminoso acabou confessando seu envolvimento em 12 assassinatos em Altamira, onde havia vivido por 10 anos. Sua assinatura era a mesma vista em Altamira, que envolvia abuso sexual, mutilação, onde as orelhas e dedos das vítimas costumavam ser cortados, e a emasculação estava sempre presente. O caso sem esclarecimento claro dos meninos de Altamira e do assassino em série Francisco das Chagas Rodrigues de Brito fizeram com que o Brasil fosse denunciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas a denúncia não foi o bastante para que o caso de Altamira fosse encerrado, e Francisco segue apenas como suspeito nesses casos. Ele, porém, foi condenado à prisão após ser julgado pela morte de 28 crianças e adolescentes nos arredores de São Luís, no Maranhão. As sentenças contra o assassino, hoje com 57 anos, totalizam 580 anos em regime fechado. Na época, um dos promotores responsáveis pelo julgamento de Francisco, Márcio Tadeu Silva Marques, disse ter se surpreendido com o criminoso. Entre aspas, uma premeditação, uma frieza moral enorme e não empatia absoluta com a situação das vítimas. A maioria dos casos era de meninos que eram seus vizinhos de bairro, ou seja, ele conhecia as famílias, conhecia as rotinas e se aproveitava desse conhecimento para fazer com que esses crimes pudessem ficar sem serem desvendados durante muito tempo. Para muitos aspirantes de criminologia, Francisco é o suspeito mais promissor no caso dos meninos de Altamira. Porém, não há muitas provas que realmente fortaleçam essa ideia. E desse modo, infelizmente, a justiça pelos meninos de Altamira se mantém em modo de espera até hoje. O segundo caso da lista é o Maníaco da Cruz. Em 2008, uma série de assassinatos intrigou a força policial da cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. A primeira vítima havia sido o pedreiro Catalino Gardena, de 33 anos, conhecido na região por ser alcoólatra e por perambular pelo centro de Rio Brilhante. O seu corpo foi encontrado no dia 23 de julho de 2007 em um terreno baldio e estava posado em forma de cruz. Em seu peito, o criminoso, com o uso de uma faca, fez a inscrição INRI, que é a mesma usada sobre a cruz de Jesus Cristo no momento de sua crucificação. Um mês depois, no dia 24 de agosto, no cemitério de Rio Brilhante, o corpo de uma mulher chamada Letícia Neves de Oliveira, de 22 anos, também foi encontrado em posição de cruz. A garota havia dito para os seus pais que estava saindo para encontrar alguns amigos, mas jamais retornou para casa com vida. Daquela vez, a cena do crime era mais simbólica e brutal do que a primeira. Letícia foi encontrada nua e deitada em cima de um túmulo com os braços abertos e com as pernas juntas. A legista informou aos policiais que a causa da morte havia sido asfixia. Com aquele crime, alguns boatos passaram a tomar as ruas, que diziam que o criminoso atacaria em todo o dia 24 de cada mês. Entre aspas, aqui tá todo mundo com medo. Pra você ter uma ideia, no dia 24 de setembro, o pessoal ficou com medo de sair de casa. Acabou não acontecendo nada. Parece que o assassino mudou de ideia, disse a moradora Isabel Dias, de 50 anos. O próximo ataque viria a acontecer apenas no dia 3 de outubro de 2008. Mas o que ninguém sabia é que deveria ter ocorrido outro ataque. Uma garota identificada como Carla mais tarde alegou ter sido questionada por um garoto estranho que perguntou se ela acreditava em Deus e se era virgem. Carla contou que entrou no jogo e respondeu as perguntas de forma conservadora e até mesmo retribuiu algumas. Como quando ele questionou se ela possuía namorado e Carla refez a pergunta que o sujeito respondeu Você acha que alguém namoraria comigo? Ela concordou dizendo Acho que sim. Após o encerramento do caso, Carla identificou o criminoso como sendo o mesmo garoto que a interrogou anteriormente e relatou que demonstrar interesse na ideologia do sujeito garantiu a ela manter-se viva. Voltando para 2008, porém, o criminoso ainda era desconhecido e assim o corpo de Gleice Kelly da Silva de 13 anos foi encontrado seminu em um canteiro de obras no Conjunto Pordo Sul no dia 7 de outubro. No local do crime foram encontradas cruzes e um bilhete com letras soltas que formavam a palavra inferno. Seu corpo apresentava as mesmas características e estava posado em formato de crucificação. Naquela altura, as mortes assustaram os moradores a tal ponto que os pais não estavam deixando suas filhas irem para a escola. O comércio chegou a fechar suas portas mais cedo, ruas e praças se encontravam desertas. Entre aspas, isso aqui é um filme de terror. O suspeito pode estar no meio da gente, do nosso lado, e nós não vemos, disse a estudante Tatiane Ferreira, de 18 anos. De acordo com a polícia civil, o responsável pelos crimes que estava sendo chamado pelos jornais de O Maníaco da Cruz apresentava ser um homem com um conhecimento sobre as antigas crucificações. Ele desejava passar uma mensagem com aqueles crimes e sabia muito bem o que estava fazendo. Os antigos romanos costumavam praticar a crucificação como pena de morte. Depois que o indivíduo era pregado na cruz, suas pernas acabavam sobrecarregando a musculatura abdominal do indivíduo que tinha sua respiração comprometida, resultando em uma morte lenta por asfixia. Além de que, segundo algumas fontes, os lugares onde os corpos foram encontrados no mapa estavam começando a formar uma cruz. Aquele fato fez com que as investigações fossem mais a fundo na vitimologia. Assim, o perfil do Orkut da última vítima, Glace Kelly, foi visitado e analisado. Nele, a polícia percebeu o comentário de um usuário chamado DogHell666. Em seu álbum de fotos, os investigadores observaram que o garoto era gótico e possuía várias fotos em cemitérios e fazendo simulações de rituais. Até mesmo as comunidades que ele possuía em seu perfil eram alvos de interesse. Entre algumas delas, as que se destacaram foram Cemitério, Minha Segunda Casa, Eu Odeio o Sol, Eu Não Tenho Medo do Seu Deus e Eu Adoro Cadáveres. Embora aquelas pistas fossem no mínimo suspeitas, não eram fortes o bastante para uma prisão. Daquele modo, a polícia investigou os registros telefônicos de Glace e descobriu que o sujeito DogHell666 se chamava de Jonathan Celestrino e que ele ligava para a garota até mesmo após a sua morte. Assim, na madrugada do dia 9 de outubro, ele foi preso em sua casa e foi rapidamente internado na unidade educacional de internação de Ponta Porã. Em sua casa foram encontrados um canivete sujo de sangue, a blusa e o celular de Glace, pulseiras de Letícia de Oliveira, recortes de jornais sobre os casos, revistas pornográficas e um pôster do maníaco do parque. Quando interrogado, Jonathan informou que havia matado porque suas vítimas não seguiam as normas de Deus. Ainda segundo o criminoso, sua primeira vítima, o pedreiro Catalino, era alcoólatra e homossexual. Sua segunda vítima era travesti e a última, Glace Kelly, era uma usuária de drogas. Essas informações nunca foram provadas, mas, para ele, eram todas verdades definitivas. Jonathan foi condenado e sentenciado a ser mantido internado até fugir no dia 3 de março de 2013. Durante seu tempo em fuga, o medo voltou a reinar nas ruas do Mato Grosso do Sul, até que ele foi encontrado no dia 27 de abril de 2013 em um hotel no município de Orqueta, no Paraguai. Quando a imprensa do Paraguai descobriu que estavam com um assassino em série no seu território, eles conseguiram uma entrevista na qual relataram que Jonathan era um garoto educado e frio. Aos seus 21 anos, o criminoso ganharia a liberdade, mas os exames concluíram que Jonathan não deveria ser posto em convívio social, pois provavelmente voltaria a matar. Em seguida, foi transferido para uma prisão de segurança máxima no Campo Grande. No dia 20 de setembro de 2015, o criminoso voltou a chamar a atenção ao jogar marmita e objetos em outros internos, chegando a ferir um dos guardas com um cabo de vassoura quebrado. Nos dias de hoje, o maníaco da Cruz é conhecido por ter sido diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial e por ser um prisioneiro imprevisível, que não demonstra a habilidade de reintegração social. O ex-agente do FBI, Kenneth Lenin, especialista em crimes com envolvimento de seitas ou motivações satanistas, nos ensina que assassinos em série com essa natureza se interessam pelo oculto pelas mesmas razões que matam. Tudo é guiado pela insatisfação pessoal e por uma sede imparável de poder. Não é exatamente o satanismo que faz com que eles matem, mas sim suas próprias personalidades de inadequação. De alguma forma doentia, o maníaco da Cruz desejava fantasiosamente ganhar poder em uma outra dimensão através do oculto. Para Jonathan, ele estava agindo como uma entidade julgadora pura e seu julgamento estava acima de qualquer lei ou vida. O terceiro caso dessa série de crimes bizarros é o de Geralda Guabiraba. Tente não se assustar, porque a partir de agora a essência dos casos mudará um pouco. Na madrugada do dia 14 de janeiro de 2012, um casal passava por volta das duas da manhã próximos a uma grande pedra conhecida por ser usada como um local de suposta macumba. Era comum passar por lá e encontrar oferendas ou qualquer outro tipo de item ritualístico. No entanto, naquela noite, o casal ao longe percebeu que havia um corpo deitado próximo à pedra e ao lado dele havia um cachorro que parecia estar devorando o rosto da pessoa. O casal presenciou a cena, mas por segurança decidiram parar o carro num condomínio próximo do local onde telefonaram para a polícia. Quando as autoridades chegaram, se depararam com um cenário horrível. Havia o corpo de uma mulher esticado no chão e em cada uma das suas mãos havia uma cesta vazia. A carne do seu rosto parecia ter sido extraída cirurgicamente, seus olhos foram retirados e em seu pescoço um suposto corte estava visível. Ao lado do corpo foi encontrada uma garrafa de água e um copo de alumínio. O corpo viria a ser identificado como o de Geralda Guabiraba de 54 anos, uma mulher casada e mãe de dois filhos. As circunstâncias logo apontavam para algo ritualístico, mas não haviam provas o bastante para aquilo. Quando sua vida foi investigada, as autoridades descobriram que alguns dias antes da sua morte ela havia dito para sua amiga que possuía um segredo terrível para compartilhar. O tal segredo era tão horrível que ela estava pensando em se internar em uma clínica psiquiátrica. Nenhuma pista do que poderia ser o segredo foi encontrada, mas a polícia conseguiu imagens de segurança de uma câmera que mostrava o carro de Geralda sendo seguido por dois outros veículos. O porteiro do condomínio em que ela vivia também relatou que havia visto um carro estacionado por uma hora na região e que só foi sair quando Geralda deixou o local. Curiosamente foi percebido que Geralda usava uma camiseta da Santa Luzia na hora de sua morte. Em seu martírio, essa santa teve seus olhos arrancados e postos em uma bandeja para depois ser decapitada. Isso fez com que as autoridades teorizassem que, na verdade, as cestas nunca estiveram vazias, mas que o cachorro visto na cena do crime havia comido os olhos que lá estavam. Veterinários consultados, porém, informaram que aquilo não era possível. Outra linha de investigação foi a de suicídio, pois Geralda tomava antidepressivos na época e poderia até mesmo ter encomendado sua morte. O que fortaleceu essa linha de investigação foi o histórico de navegação do seu computador, onde foram encontradas pesquisas envolvendo veneno e cartas de amor não correspondido. Para alguns, aquilo poderia significar que ela havia tomado o veneno como forma de diminuir a sensação física do próprio suicídio ou até mesmo um possível suicídio assistido. Quando análises foram feitas, foi descoberto que em seu organismo havia o veneno conhecido como chumbinho, que, para os investigadores, explicava o motivo de existir uma garrafa de água e um copo de alumínio ao lado do corpo. O veneno é conhecido por ser usado contra ratos e, em seres humanos, pode apresentar sintomas como confusão mental, delírios, pele fria, dilatação da pupila, aumento da salivação e suor, dificuldade de respirar, convulsões, entre outros. No entanto, é controverso como uma mulher conhecida por ser extremamente católica escolher um lugar que era palco de rituais para tirar a sua vida, além de que a forma que foi encontrada era nitidamente em referência à Santa Luzia. De acordo com os familiares, a mulher só usava aquela camiseta em seus dias de caridade. De qualquer forma, o caso da morte de Geralda acabou sendo arquivado devido à falta de novas pistas concretas. Até que no ano de 2014, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa concluiu que Geralda não foi assassinada. Entre aspas, foram exaustivamente esgotadas as possibilidades de se encontrar algum desafeto a alguma pessoa ou algo que vincularia ela a alguém que tivesse feito isso com ela. Não temos qualquer dúvida de que tenha sido um suicídio, disse o delegado Rui Antônio Caranfilho. Naquele ano, o neurologista que cuidava de Geralda informou que a mulher estava totalmente propensa a cometer um suicídio devido à sua depressão agravada. No relatório foi dito que a quantidade de veneno em seu organismo foi considerada mais do que o bastante para um suicídio, fato que na época do ocorrido não foi mencionado. O Departamento de Homicídios explicou que os ferimentos feitos no rosto da mulher haviam sido causados por ratos do mato. Mas o relatório não explica a ausência de animais mortos próximo ao local. Afinal, uma pessoa que consumiu chumbinho não deve receber nem mesmo respiração boca a boca porque há chances reais de intoxicação. Ao fim, apesar de bastante suspeito, a conclusão do departamento foi aceita e a justiça deu o caso como encerrado por suicídio. O quarto caso dessa lista é o de Alzira Maria de Jesus. Seguindo o mesmo ritmo do caso anterior, voltaremos alguns anos atrás e ainda teremos o estado de São Paulo como cenário. Na manhã do dia 24 de junho de 1999, a nora da idosa Alzira Maria de Jesus, Sônia Aparecida da Rocha, de 25 anos, foi visitar sua sogra para levá-la um café da manhã. Devido à idade avançada de Alzira, a mesma se encontrava de cama e dependia de cuidados especiais por parte dos seus familiares. Porém, aquela não seria apenas mais uma manhã normal. Quando Sônia chegou até a casa e foi em direção ao quarto da sua sogra, ela se deparou com Alzira imóvel em sua cama. Algo não muito comum. Ela tentou chamá-la algumas vezes, mas não houve resposta. Um pouco assustada com a situação, ela decidiu voltar para a casa e telefonar para o seu marido Manuel Edivaldo da Silva, de 39 anos. Essa jornada demorou cerca de 40 minutos até que Sônia retornasse para esperar o seu marido na casa de sua sogra. No entanto, ao retornar e entrar de forma despretensiosa no quarto de Alzira, ela se deparou com uma cena grotesca. O rosto da idosa estava completamente desfigurado e praticamente sem carne. De forma anormal, não havia nenhuma mancha de sangue no travesseiro e toda a cartilagem do nariz e dos olhos havia simplesmente sumido. Quando a polícia lidou com o caso, o corpo da idosa foi levado para um exame necroscópico no Instituto Médico Legal de Guarulhos. Lá, os legistas afirmaram que a causa da morte tinha sido uma pneumonia bilateral e um choque séptico. Ainda de acordo com eles, a face havia sido roída por ratos selvagens. Embora a opinião dos legistas seja normalmente aceita, o delegado Elcias Nogueira Paranaguá-Filho disse, não havia vestígio nenhum, nem na cama ou no travesseiro. Além disso, a blusa branca que ela usava também não apresentava nenhuma marca. É muito estranho. Descarto a hipótese de assassinato, mas não o sobrenatural. A nora da idosa completou ao dizer que nos três anos que morava por aquela área, jamais havia visto um único rato. Entre aspas, cheguei a pensar em ácido e até alguma coisa de outro mundo. O delegado também demonstrou descontentamento com os resultados e afirmou que os ratos teriam deixado marcas, enquanto o rosto de Alzira parecia ter sido cortado com a ajuda de um bisturi. Ele também deixou claro que procuraria recursos para solucionar aquele caso, mesmo que precisasse optar por especialistas norte-americanos. De acordo com o delegado Elcias, o corpo de Alzira ainda estava quente quando ele e sua equipe chegaram, demonstrando que não havia chance de os ratos terem feito aquilo tão rápido. Na época do ocorrido, os moradores locais informaram que haviam visto bolas de luz nos céus da madrugada que pareciam incomodar todos os animais da região, desde cachorros até gansos. De forma estranha, os relatos diziam que na hora que Sônia saiu de casa para visitar sua sogra, tudo parecia ter ficado estranhamente silencioso. Ao longo dos anos, os estudiosos de fenômenos UFO começaram a conectar diversos casos de multilação, como de autoria de alienígenas, sendo um deles o de Alzilda Maria de Jesus. Desse modo, o caso permanece um mistério até os dias de hoje. Mas e você? Qual teoria prefere acreditar? Assassinato? Ratos ou alienígenas? E vamos para o último caso desse vídeo, a Fera da Penha. Era por volta das 11 horas da noite do dia 30 de junho de 1960, quando um funcionário de um matadouro em Penha, no Rio de Janeiro, notou uma pequena fogueira nas redondezas do local. Naquele momento, o funcionário estava montado a cavalo e até mesmo o animal se sentiu incomodado com o fogo. Ao descer do cavalo, o homem decidiu ir até a fogueira e lá encontrou algo mórbido, o corpo de uma criança carbonizada. Em pouco tempo, a polícia já havia chegado e isolado o perímetro. Quando as investigações se iniciaram para descobrir a identidade da criança, foi percebido que outros policiais estavam lidando com um caso, onde o casal Antônio Couto e Nilza Coelho Araújo haviam relatado o sequestro de sua filha Tânia Maria Coelho Araújo, de quatro anos. De acordo com as informações, a mãe da garota havia ido buscá-la na escola quando os funcionários informaram que uma mulher chamada Odete já havia buscado Tânia horas antes. Testemunhas informaram terem visto a mulher caminhando ao lado da garotinha por toda a parte da tarde daquele dia, no bairro da Penha. Enquanto as investigações se intensificaram em identificar a mulher, Antônio surpreendeu sua esposa e as autoridades ao relatar que havia tido uma relação com uma mulher chamada Neide e que ela havia recentemente ameaçado sua família. Como principal suspeita, a mulher foi rapidamente localizada e levada sob interrogatório. Neide, entretanto, negou todas as acusações e acabou sendo liberada devido à falta de provas que a conectassem com o crime. Em contrapartida, a imprensa e os moradores locais não lidaram com a situação da mesma forma e passaram a chamar Neide de um monstro assassino. Assim, devido à pressão, Neide Maria Maia Lopes acabou confessando o sequestro e o assassinato de Tânia durante uma entrevista com o jornalista Saulo Gomes, que a questionou sobre o motivo de ter matado a criança. Questionamento que Neide respondeu ao dizer. Por que você está me perguntando isso? Quer saber? Eu só não matei a família toda porque não tive tempo. Ao ser levada para interrogatório pela segunda vez, a criminosa contou a história que a havia motivado a fazer aquela atrocidade. Segundo Neide, ela havia conhecido Antônio, pai de Tânia, quando ela tinha 22 anos em um trem, onde conversaram por horas. Na época, ela era a fã do escritor Nelson Rodrigues e totalmente fascinada em livros de suspense e mistérios. A conversa logo virou flerte e um relacionamento começou. Após um tempo, ela percebeu que havia algo errado com Antônio, mas ela se sentia ressentida em questioná-lo e acabar perdendo todo aquele romance. No entanto, um dia, um amigo próximo do homem revelou a Neide que Antônio estava escondendo o fato de ele ser casado e também ser pai de dois filhos. Aquela informação causou pânico em Neide, que foi questionar Antônio e ao mesmo tempo ordenou que ele se separasse de sua esposa. Em resposta, Antônio disse que não faria aquilo e que a abandonaria se insistisse naquilo. Durante os seis meses seguintes, Neide nutriu em sua mente um ódio por aquilo que havia atrapalhado o relacionamento entre ambos, Nilza e suas filhas. A mulher passou a vigiar a residência, anotou cada detalhe da rotina do casal e marcou bem o rosto das filhas e esposa de Antônio. Até que um dia, ela bateu na porta da residência e fingiu conhecer Nilza do tempo de escola, gerando assim uma relação amigável entre as mulheres. Durante aquela farsa, Neide conheceu as duas filhas do casal, Tânia e Solange. Após várias visitas, ela um dia perguntou para Nilza do que Antônio mais gostava no mundo. Sem ao menos questionar o motivo da pergunta, a esposa do homem respondeu que a pequena Tânia era tudo para ele. Depois de conseguir aquela informação, ela passou a mimar a garotinha com presentes e, enquanto aquilo acontecia, Antônio e Neide ainda se encontravam. Afinal, para Antônio, ele havia conseguido equilibrar sua vida de casal com a sua amante, que naquela altura já havia se tornado uma parasita diabólica. Em certo encontro, Neide perguntou para Antônio se ele realmente amava Nilza e, em seguida, o intimou dizendo, Ou você termina com a sua esposa ou eu mato a sua família inteira. Aquela informação o deixou assustado, pois em nenhum momento havia dito o nome de sua esposa. Neide, então, informou que havia estado na casa dele e conhecido cada uma delas. Antônio apenas se levantou e foi para casa, sem se preocupar o quão mais perigosa Neide poderia vir a se tornar. Foi então que a tarde do dia 30 de junho de 1960 chegou. Naquele dia, Neide foi até o colégio Instituto Joemar, onde Tânia estudava. Lá, ela se passou por Odete e conseguiu retirar Tânia do local. Por volta das duas horas da tarde, Nilza chegou no colégio para levar merenda para sua filha e, assim, descobriu que ela havia sido sequestrada. Enquanto aquilo acontecia, Neide havia passado em um mercado e comprado uma garrafa de álcool. Ela, então, caminhou por todo o bairro de Penha do lado da garotinha e, por volta das oito horas da noite, levou Tânia até os arredores do Matadouro de Penha. O crime aconteceu de forma rápida e fria. Ao chegarem no local escolhido, Neide apenas sacou o seu revólver calibre .32 e atirou a queima-roupa em Tânia. Depois, incendiou o corpo da vítima e apenas saiu do local sem ao menos esperar o corpo queimar. Mais tarde, alguns funcionários relatariam que haviam visto Neide perambulando pelo local. Assim que ela terminou de contar a história, a polícia precisou transferir a criminosa para o prédio central de polícia, pois os moradores locais estavam se mostrando muito hostis. Durante a transferência, mais de 300 pessoas depredaram a viatura da polícia que havia sido usada como forma de despistar os moradores enquanto outra viatura com a criminosa passava. No mesmo instante, a imprensa passou a chamar Neide de a Fera da Penha. Normalmente, a reconstituição de um assassinato é necessária, mas o nível de pressão popular era tão alto que a polícia percebeu que centenas de moradores estavam se reunindo para linchar Neide no Matadouro. Alguns dias depois, a criminosa acabou sendo enviada para a penitenciária Lemos Brito, hoje conhecida como o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. O julgamento da Fera da Penha se iniciou no dia 4 de outubro de 1963. Ao fim, Neide foi condenada por sequestro e homicídio de Tânia Maria Coelho Araújo, de 4 anos. Sua sentença foi dada pelo juiz Bandeira Estampa, que declarou 33 anos de prisão para a criminosa. Contudo, Neide foi liberada incondicional após cumprir 15 anos de prisão, depois de ter sua pena reduzida de 33 para 21 anos. No dia 9 de outubro de 1975, ela foi solta e passou a viver com seus pais até o falecimento deles. Nos dias atuais, Neide vive de forma isolada em uma casa no bairro Cascadura, no Rio de Janeiro. Os pais de Tânia ainda vivem juntos após Nilza perdoar Antônio. Durante os anos seguintes após a condenação de Neide, o casal teve mais dois filhos. Tânia foi enterrada no cemitério de Inhauma, onde 50 anos depois, ela ainda é visitada por fiéis que acreditavam que a menina seja responsável por vários milagres. Em 2010, Nilza disse que, mesmo que você queira esquecer, as pessoas não deixam. A humanidade é muito cruel. Neide mora bem próximo do casal, mas nunca foi vista pelos seus vizinhos. Embora a vida da criminosa seja medíocre, Nilza afirma que ela não cumpriu a pena pela morte de Tânia. Devido à dor, a família não visita o túmulo da garotinha há cerca de 13 anos, afirmando que o cemitério é sinônimo de lembranças ruins. Mas embora os familiares não a visitem, uma funcionária do cemitério diz o seguinte. Tem um homem que vem sempre no dia de finados. Ele pinta e cuida do túmulo. Não sabemos quem é. Muita gente procura pela sepultura dela até hoje. No vídeo de hoje conhecemos esses casos bizarros e que marcaram a história criminal do Brasil. Mas a gente quer saber a sua opinião sobre esse tipo de vídeo e quais casos você gostaria de ver numa parte 2 de casos bizarros do Brasil. E também gostaríamos de avisar que uma pesquisa imensa será feita sobre o caso dos meninos de Altamira, o qual desejamos mostrar cada detalhe dos acontecimentos que assolaram Altamira. Então, fica no aguardo. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Você pode se tornar membro do canal e ter acesso a todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos só clicando em Seja Membro aqui embaixo do vídeo. No mais, você pode continuar assistindo os nossos vídeos de casos criminais clicando no primeiro link da descrição para maratonar a nossa playlist de casos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!